Fala galera que acompanha Rodrigo Automóveis do canal do YouTube, como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, meu nome é Bruno Garcia e hoje galera vamos fazer um test drive, colocar a GoPro na teste daquele rolê caprichado nessa Honda CR-V que vocês conheceram na sexta-feira, no dia 7 aqui no nosso canal. Para quem está chegando agora já tem vídeo análise detalhada mostrando esse carro em detalhes, que é um CR-V do ano 2011, no modelo EX-L top de linha, com teto solar e tração 4x4. E o melhor galera, esse carro é único dono, com exceção dos para-choques, a pintura é 100% original de fábrica e todas as revisões foram feitas na concessionária. Mas antes do test drive, deixa eu mostrar para vocês como que esse carro é novo para quem não viu ainda. Galera, o giro do estoque aqui da nossa loja é muito rápido, então eu tenho que sair atropelando algumas coisas para trazer os vídeos quase ao vivo, filmar e logo postar, senão muito carro vai embora e eu não consigo nem trazer. Então, na videoanálise completa dela, esse carro ainda não tinha passado pelo polimento e nem pela higienização. Então, quem assistiu os vídeos vai notar o brilho que está essa CR-V. Para um carro 2010-11, um carro 2011, mas com 13 anos de uso, tem muito carro 2020 que não está desse jeito. Olha o farol desse carro e sem falar da pintura, que a pintura original é uma coisa que traz um brilho, um ar da graça para o carro. Os pneus aqui são Bridgestone Dweller e muito novos, olha só o estado de conservação. Não fui eu que coloquei, mas são bem recentes. E o interior, todo em couro legítimo. Temos o teto solar nesse modelo e agora que o Célio já fez a higienização, dá até gosto de mostrar. Galera, olha o estado de conservação desses bancos para o tempo de uso que tem esse carro. Inclusive, esse banco original nunca foi substituído. Forro de teto, sem nenhum detalhinho e um painel maravilhoso e recheado de opcionais. E vamos comentar sobre tudo isso com a câmera na cabeça. Então, bora lá para o test drive. Câmera já na cabeça e galera, não esqueçam de conferir o Instagram da nossa loja se você usa essa rede social. É arrobaautomoveis.rodrigo. E aqui tem os anúncios completos, detalhados, com fotografias profissionais e outro formato de vídeo que eu faço. TikTok também, arroba rodrigoautomoveis. São mais de 30 mil seguidores. Um subida onda abaixo dos 60 mil reais. Que legal. Vídeo da CR-V, coloquei ontem à noite, já está com quase 70 mil visualizações. E bora dar um rolê nesse carro. Abri esse tetão solar louco, né? Bom que dá uma clareada aqui no interior para o vídeo. Bom, galera, vamos começar pegando um trecho de rodovia para mim comentar sobre a potência desse carro. Quero mostrar sobre isso também. Falar de economia, sensação de rodar. Porque muita gente acha que a motorização que esse carro leva, que é o 2.0 de 150 cavalos do Civic, com câmbio automático de 5 velocidades, não é o suficiente para um carro com 1.500 quilos, né? Um carro de uma tonelada e meia. Mas, se falar a verdade, eu nem acho tão pesado assim. Tu pega o Cruze ali, naquela primeira geração, ele tem 1.500 quilos e é um carro bem menor. Ó, uma coisa interessante é esse câmbio. Pisou duas vezes, ela não tem modo esporte, só que ela reduz ali. E esse motor VTEC gira bastante, ó. Passa ali em 6.500 giros. Já estamos a 120 por hora. O que eu posso falar, galera? Na cidade, é sim um carro um pouco mais pesado, tá? Mas está longe de ser um carro fraco. Ela tem um desempenho normal. Não é um carro esportivo, longe disso. E hoje em dia a gente está mal acostumado. Está saindo uns carros muito fortes. Você pega aqueles Jeep Compass 1.3 Turbo, tem quase 200 cavalos. O carro decola. Tem carro esportivo de 10 anos atrás que não anda com aquilo ali, que é um carro normal. Mas não, com a dirigibilidade aqui, a potência que ela oferece, para falar a verdade, boa. Anda mais ou menos igual a RAV4 também. Inclusive ela é 5 marchas e a RAV na geração, na segunda geração que a gente teve aqui no Brasil, né? Que chegou em 2004, era só 4 marchas e até uma correção do vídeo passado. Galera, muita correria aqui na loja. Troquei, coloquei, parei de fazer vídeos com o celular e trouxe uma câmera profissional. Estou aprendendo a usar, estou com a cabeça naquilo ali. Acabei falando que ela tinha 4 marchas, mas não. São 5, exatamente o conjunto mecânico e até a plataforma ali do Civic 2012. Galera, já aqui na cidade, vamos ligar o ar-condicionado dela, que é de dupla zona, digital e com função automática. Porque eu estou derretendo aqui dentro do carro, está bem calor hoje. E eu deixei desligado para me lembrar de ligar e falar e não deixar essa informação passar batida para vocês. O painel clássico, azulão, essa iluminação bem característica dos carros da Honda, inclusive ela tem até uma iluminação de cortesia aqui no teto. Ele acende uma luzinha azul para o painel ficar meio azuladinho à noite, coisas legais. Temos aqui um computador de bordo bem recheado que está marcando agora 7,3 no consumo instantâneo aqui. Uma média urbana, tá? Galera, a média desse carro, mesmo sendo um carro pesado, um carro de concepção mais antiga 2.0, eu achei bacana. Esse carro é só a gasolina, diferente do Civic, que era a Flex, porque é um projeto que vinha importado na época que para o Brasil. Ela se nacionalizou lá em 2013, foi tropicalizada já na próxima geração. Eu acho que o consumo é bom, carros a gasolina tendem a ser mais eficientes do que os Flex, né? E estamos aqui fazendo 7,3 na cidade, tá? Fazendo uma média real, eu acredito que o que a gente consegue na cidade mesmo é 7, 6,5, 7,5, ali com litro de gasolina e uns 11, no máximo 12 na rodovia, que é um consumo muito bom. Tem gente que faz mais, gente que faz menos, por isso que o nome é média. O rodar desse carro é impressionante, muito silenciosa. E essa daqui tem 202 mil quilômetros rodados, né, do ano 2013, do ano 2011, né? Ela é 10,11, ela tem 13 anos de uso, por isso que eu confundi 2013. E galera, é isso aí mesmo, um carro com 13 anos, eu ando em média 30 mil por ano, o pessoal costuma andar 17, 18, 20, não tem muito para onde fugir. Todas as revisões na concessionária. E meu, é um veículo que não faz barulho nem de acabamento, muito gostosa de guiar, uma das pioneiras na categoria a trazer direção elétrica, né? Não é hidráulica lá em 2008, ela só não é a pioneira porque a RAV chegou antes e já tinha essa tecnologia. Mas o da CR-V é mais leve do que o da RAV. Continuando, né, falando do seu volante, ele é em couro legítimo e temos aqui as teclas de multifunção, né? Para passar aí o rádio, né? Aumentar o volume. E desse lado, o piloto automático que vem aqui nessas versões mais completas. Temos aqui o sistema de som de fábrica, galera, que tem disqueteira para 6 CDs. Está até escrito aqui Compact Disque Changer. 6 Compact Disque Changer. Hoje em dia a gente não ouve mais CD, mas você pode colocar 6 CDs aqui dentro. Dá para pôr uma multimídia, né? Eu acho que a beleza do sistema de som de fábrica condiz muito com o painel do veículo. Mesmo não tendo Bluetooth, eu não trocaria. Ali, já em 2012, ela começou a vir nos modelos mais completos com multimídia e, inclusive, uma tela colorida para o computador de bordo, né? Era duplo computador. A gente tinha um visor de informações rápidas aqui no centro do painel e um computadorzão aqui. E tem, inclusive, vídeo de uma no canal que foi para Itativo, para o nosso amigo Cardoso e sua família. Um abraço para estiverem assistindo esse vídeo. E tem test drive dela também para vocês verem a diferença. Mas uma coisa que ela não tem, que essa tem. Olha que porta-luvas legal. Não, tem o porta-luvas-luvas aqui embaixo, né? Que desce devagarzinho, todo aquele charme. Mas esse aqui de cima, eu acho da hora. A RAV tinha também, né? Não tinha como essa não ter. Elas são rivais e rivais mesmo, né? A RAV4, ela usa a plataforma do Corolla. Só que a RAV4, nessa época, tinha um motor de 170 cavalos, 20 a mais, que fazia um pouquinho a diferença. Mas esse aqui é bom. Galera, o freio de mão aqui é no pé, é raiz. Isso aqui é interessante, porque é uma época que não existia o freio de botãozinho. Pelo menos não em carro dessa categoria, né? Carro mais barato. É só para carro de milionário mesmo, há 13 anos atrás. Isso começou a surgir em 2015, 16, né? E o que é legal de ser no pé? Olha o espaço que a gente tem aqui, galera. Rola uma gaveta que cabe o meu braço inteiro aqui dentro. A gente tem duplo porta-óculos, inclusive outra aqui em cima, que tem esse espelhinho para você acompanhar a criançada lá atrás. E lembrando, falando da criançada, esse carro tem a CR-V, ela tem como você travar todas as portas pelo lado de lá. Isso aqui é para quem estiver no passageiro ter comando das portas, para a criançada não pular para fora. Até lá nos Estados Unidos existe uma expressão chamada soccer man, né? Soccer é futebol, man, é mãe. Que se refere àquela mãe que fica para cima e para baixo com os filhos. Leva da escola, leva no curso, leva no futebol. E eles usam esses carros assim. Tem muito espaço. Você leva um monte de gente, você leva tralha. E ela é tão espaçosa que daria para ter uma versão de sete lugares. É capaz. Eles aumentassem um pouquinho a carroceria, daria. A RAV existe de sete lugares, mas não no Brasil. Se ela tivesse vindo sete no Brasil, ia canibalizar a venda da SW4, né? Porque ia ser mais barato e ia oferecer a mesma necessidade. Carro de sete lugares é necessidade, né? A pessoa compra porque é de sete lugares e não porque é legal, etc. Por isso que tem spin no mercado e vende tanto. Bom, de volta aqui dentro da loja. É, galera, mas o custo-benefício é top, né? Puta de um SUV, desculpe a palavra, abaixo dos 60 mil reais. Isso que é essa? Essa daqui é 2011, né? É a última dessa geração. A primeira é 2008, né? É claro que a chave da questão é encontrar uma bem novinha que não é tarefa fácil. Mas existem carros desses aí até abaixo de 50, acredito eu. Bom, essa daqui que é 2011, único dono, com todas as revisões feitas na concessionária. Tá novinha e tá disponível aqui na Rodrigo Automóveis de Pirassununga por 59 mil reais. Tá? É carro filézão. Muito difícil ter problema com isso daqui. Mantenha as revisões feitas na concessionária, que não é caro, galera. Concessionária é protocolada, eles trocam só o que tem que trocar. Que isso aqui vai, ó, carro pra vida inteira. Custo-benefício top, telefone de contato tá na tela. Esse primeiro aqui é o WhatsApp, fala diretamente comigo. Então, Bruno falando, Bruno vazando. E antes do abraço, deixa o like nesse vídeo. Se você assistiu até aqui e não sabe o que comentar, só pra comentar alguma coisa e me ajudar, comenta. A CR-V é top. E se você não gostar da CR-V, comenta o carro que você gosta, é top. Que eu vou saber que você assistiu o vídeo inteiro e isso me ajuda demais. Mas mostrei lá no começo, então, eu sei que tu esqueceu. Então, dá uma olhada no meu Instagram e no meu TikTok. Tem muita coisa legal e tem os anúncios de forma profissional. E, galera, o vídeo tá saindo agora, mas esse carro tá anunciado faz uma semana já. Então, já tem uma fila imensa de pessoas. Eu faço o mais rápido possível, mas mesmo assim, às vezes, eu não consigo fazer. Tem coisas que o carro tem que passar antes de eu fazer o vídeo, mas eu posso anunciar antes do carro passar essas coisas. Por exemplo, ela tinha um risquinho no para-choque traseiro. Lembra que eu falei que a pintura é toda de fábrica, com exceção dos para-choques? Mandei fazer. Eu não gosto de carro com detalhe. Mas pra anunciar, eu consigo anunciar antes de fazer isso daí. Coisa mínima, na foto não aparece. Quando aparece, a gente explica pro cliente. Mas no vídeo fica feio. Então, segue lá, que assim você tem acesso às novidades em primeira mão. E um abraço.